Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, voltamos, voltamos com o Picard Punch Club, e aí gato, gataralho, beleza cara, tranquilo, serena, a galera tava falando do Elismar, tenta falar com o gato, galera o gato que na verdade fala com você, quando você a partir do momento de usar anabolizante, você fica bem louco tá, bem louco de crack, e aí o gatinho vai falar com você e você pode fazer a boa e se comunicar com o gato maroto, tranquilo, sereno, beleza, eu vou a pé mesmo aqui pra lanchonete, vou entregar algumas pizzas, eu preciso de alguma grana, eu quero ganhar mais alguns pontos, ah, a galera tava falando, Elismar, pelo amor de Deus, faz o Caminho da Força, pesquisa galera, dá uma olhada, eu já mostrei pra vocês como que é o Caminho da Força, o Caminho da Força é bem interessante, só que o Caminho da Força ele é um pouquinho mais hardcore, e eu quero terminar isso aqui da maneira mais simples e fácil possível, beleza, então a partir dessa premissa, claramente eu vou precisar ir pelo Caminho da Agilidade, que até então é um Caminho mais tranquilo, então não me compreenda mal galera, não me compreenda mal, mas eu só quero mostrar o máximo que eu conseguir dar DLC pra vocês no menor espaço de tempo possível, beleza, eu vou a pé mesmo ali pro outro lado, tá tranquilo, e aí cara, você consegue me testar? Me testar? Você deveria descansar um pouco antes da próxima luta, deixa eu dar uma olhada nas lutas, daqui a três dias nós teremos lutas, tranquilo, sereno, de boa, três dias é um tempo que claramente dá pra esperar, vou fazer um sparring aqui galera, assim eu consigo ganhar mais alguns pontos, eu tô aqui com armazenar energia, talvez armazenar energia não seja uma boa estratégia, logo pra você iniciar aqui o seu fight, tá, mas eu acredito que no segundo round ele já se torne muito interessante, bom, vamos ver se o meu boneco aqui não vai dar uma síndrome de Anderson Silva e vai descer além aqui nesse outro maluco, né, caso aconteça, beleza, eu consigo aí ganhar três pontinhos, caso não aconteça, eu me fodo loucamente, pera aí, isso aqui e coloca isso aqui, beleza, what the fuck, fiz tudo errado, tranquilo, sereno, vamos nessa, manos, vamos nessa, very nice, algo que me incomoda bastante aqui dentro do jogo é que essa setinha ela meio que consegue vazar pra fora das limitações da tela, e isso aí faz com que você acabe clicando em coisas que não deveria clicar, se é que você me compreende, se você só assiste, não vai entender do que eu acabei de falar, mas se você joga eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento, pô cara, eu acho que eu ganhei essa luta, velho, não tenho certeza não, galera, vamos ver, hein, lose, what the fuck, eu tirei mais vida do cara, meu Deus do céu, isso foi uma pilantragem sem limites, guys, uma pilantragem sem limites, eu vou pagar dezão pra poder entrar aqui, eu quero dar uma olhada, opa, e aí cara, beleza, velho, posso te ajudar sim, como é que vai? como é que vai na quebrada? Vai tudo bem, velho? Vamos lá, olha lá, vamos ajudar o carinha a fazer a boa? Curte um supino no reto, cara, que curte, hein, caralho, quantos quilos tem aqui? Dez, vinte, trinta, meu Deus do céu, trinta e cinco de cada lado? Você é bichão mesmo, hein, doido, você é bichão mesmo, setenta quilos no peito é pra qualquer um não, obrigado, vi você treinando, você parece um bom lutador, olha só, eu quebro uns outros, ah, fodão, hein, então você vai se interessar, tem um lugar atravessando o rio, um galpão, você sabe alguma coisa sobre os combates supremos? Não muito, minhas lutas são sempre supremas, se quiser ganhar um dinheiro, deveria visitar esse lugar, beleza, mas toma cuidado, você pode se machucar feio durante essas lutas, tranquilo e sereno, galera, bom, vamos fazer o que interessa aqui então, vamos partir aqui pro caminho da agilidade, claramente eu vou utilizar o saco pequeno aqui, já que o saco pequeno, ele basicamente faz com que eu ganhe uma agilidade pura e ganhar agilidade pura, é exatamente isso, é exatamente aquilo que a gente precisa, tá? Outra coisa também que eu posso fazer é utilizar a corda aqui, mas eu acho que nem vai precisar pra eu poder chegar até o quatro, eu chegando no quatro eu vou lá e compro a skill que eu preciso pra poder fazer a boa, e aí meus amigos, e aí é de de well played, beleza, bom, cheguei aqui, vou comprar a skill aqui já, tá, rápido como foguete, minha agilidade não cai abaixo disso aqui, o que é excelente, depois eu vou pegar o soco invertido, soco alto efetivo, mas atrelado à agilidade, interessante, hein, interessante, talvez valha a pena, depois eu vou pegar engolidor de arroz porque é vergonha de sonar isso também, beleza? Daqui a pouco a fome vai começar a apertar, o que é uma parada bem chata, mas tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, beleza, bom, continuou se mantendo ali, eu quero terminar o meu dia aqui mesmo, galera, talvez eu compre alguma coisa aqui dentro, eu entrei aqui basicamente pra ver se tinha mudado alguma coisa, mas aparentemente não, tranquilo, bom, o moleque já tá com fome, olha essa música, velho, ficou muito boa, meu Deus do céu, eles deram uma recalchutada aqui na parada, caralho, como as coisas são caras aqui dentro, fala sério, opa, olha lá o galpão, galera, eu posso ir até o galpão, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir pra minha casa, eu quero comer um pouquinho, pô, o que é isso aqui? Não sei, mas tudo bem, funciona, please, beleza, partiu o galpão, hoje tem luta, eu acho que é amanhã, né, e aí, cara, beleza, bom, nós sabemos quem é esse maluco aqui já, oi, ouvi falar que você organiza combate supremo, não é verdade? Hum, você não parece ser, então sim, combate supremo, estou dentro, adoro esse meu boneco, velho, ok, mas não lutamos todo dia e nossas lutas são realmente perigosas, tudo bem, cara, tranquilo e sereno, bom, galera, eu posso lutar, beleza, eu vou fazer isso, vai, vamos lutar, what the fuck, me fudi, 3-3-4, é um cara bem forte, só que eu acho, eu acho que ele vai se fuder, tá, na real, inicialmente, eu vou deixar os dois chutes e uma esquiva e na segunda fase eu vou colocar o armazenar energia, pode notar que a estamina do cara acaba bem rápido, se eu sobreviver até lá então, eu provavelmente vou conseguir me, caracas, vou conseguir me dar muito bem, se eu sobreviver, tá, se eu sobreviver. Caralho, tá, quase acabando a estamina dele, 30, 20. Eu não vou colocar o escape até X ainda, tá, eu ainda vou continuar com essa mistrada, meu Deus, caracas, o que que foi isso, velho? Pô, o cara aqui é muito forte, tô realmente assustado. Vai, mano, eu tenho que pegar ele de combo, se ele ficar com 1 de estamina, eu não consigo dar o golpe direto na vida dele, o que é uma parada bem chata. Beleza? Bom, vou continuar com essa estratégia, talvez eu consiga vencer, gás, vamos ver. Belezinha, se eu acertar o golpe nele, ele também perde bastante energia. Não? Boa! Que medo. Mano, eu não quero tanto vencer isso aqui, velho. Vamos que vamos, velho. 21. Vamos nessa! Ah, cara, que agonia, velho. Eu tô bem agoniado. Beleza, o cara tá com 0 de estamina. Receba na sua cara. Belezinha, galera, mais 2, eu consigo finalizar o cara. Didi, vencemos. Pô, e ganhamos o cara bem mais forte do que eu, hein? Você ganha 40 ali. Opa, e olha quem que aparece. O homem do olho vermelho. Quem era aquele homem com o olho vermelho? Acho que já vi ele antes. É. Quando vi ele pela primeira vez, tive a mesma sensação. Todo mundo chama ele de o homem de preto, ou olho vermelho. Ele organiza um torneio na ilha dele, só com os melhores dos melhores. De vez em quando, ele vem aqui para olhar os novatos, mas só convida os campeões. Então, eu vou ter que me tornar um campeão. Sinistro! Beleza, galera. Pronto para o desafio. Beleza. Cara, grandes problemas aqui, tá? Ah, eu vou a pé mesmo? Hoje não tem nenhum ladrão pra você quebrar. Ah, que cara engraçado. Como você é engraçado, hein, cara? Fat Cat. Pô, cara, bem que meu gatinho poderia falar comigo, hein? Seria super bacana. Realmente super bacana. Belezinha, vou comer aqui, galera. Que dia que eu tenho a lota? Dois dias da próxima lota. Perfeito, velho. Tranquilo. Eu vou dar uma treinada aqui, galera. E depois o que eu vou fazer? Eu vou subir até o bar, tá? Pra ver se eu consigo fazer alguma boa. E conseguir mais pontos de talento pra eu poder, pô, finalizar aí o meu caminho do tigre. Eu tenho que liberar o caminho do tigre logo pra eu poder, pô, me dar bem, né, velho? Porque senão não adianta muito. Temos um grande problema. Minha força tá aumentando bastante, já que eu utilizo apenas o tapete. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim de verdade. Eu quero claramente deixar a força aqui no mínimo sempre, tá? No máximo 3. Mas a agilidade tem que estar no 20 pra ser no máximo 3. E depois eu vou colocar um pouquinho aí no vigor. Tipo, 14, 15. E aí o nosso boneco vai estar quase que imbatível. Beleza, guys? Bom, seguinte. Parte o trabalho, velho. Parte o trabalho. E aí, Casey? Pô, algo que eu posso fazer... Vamos entregar a pizza? Algo que eu posso fazer também, galera, a partir de agora, é basicamente tentar lutar com as tartarugas, hein? 2, 4, 3 talvez seja útil. Talvez seja útil. Não sei, hein? Vamos dar uma olhada. Beleza. Amanhã tem luta. Sensacional. Vamos até o bar. Foda que o bar é 4KM, né, velho? É longe pra caramba. Me testar? Ok. Tá. Pai de família! Oi, é, guys. Olha lá quem que me aparece aqui. Que delícia de luta, caras. Que delícia de luta, caras. Beleza. Pô, tô conseguindo acertar bem o cara, hein? Esse lance de agilidade no 4, você já começa a notar que o seu boneco já fica bem mais sangue no zóio, né? O cara tem uma mira bem mais elevada. Fica uma parada bem interessante, velho, confesso. Bem interessante. Belezinha. Próximo. Ô, louco, velho. Ô, louco, tiozão. Caracas, ele me deu uma sequência absurda, né? Esse lance de trocar entre chutes e socos, eu não sei se eu tô viajando, mas me parece que é uma parada muito boa, velho. Pra você que gosta de manter combos longos, né? Posso estar viajando? Claro que eu posso estar viajando, mas de um modo geral funciona, cara. Pelo que eu vejo, pelo que eu apanho dos caras aí, sempre funciona, velho. Daqui a dois dias eu tenho uma luta. Tão que ficar de olho nisso aí. Vamos nessa. 44 ali de energia, tô com 68. Beleza, como eu disse no início aqui, esse lance de energia conta. Claro que conta, mas nem... What? Combo de 20. O maior combo que nós demos até agora. Pô, excelente, velho. Quando você tá no caminho da força, que a galera anda pedindo muito pra eu fazer, mas não vai rolar, galera. Desguba. Você consegue dar combos gigantes, sabe? Combo de 160. É bem absurdo, assim. Mas sua estamina também, meu amigo. Não dura nada. É bem chato, assim. O caminho da força é bem complicado mesmo. Beleza, galera. Tem um ponto suficiente pra poder evoluir aqui mais alguma coisa. Vamos dar uma olhada no que que vem agora. Soco invertido, né? É verdade. Soco invertido. Beleza, eu vou pegar o soco invertido aqui, então. Depois eu tenho um engolidor de arroz. Que é muito bom. Sério, ele é muito bom de verdade. Academia. Claro que eu vou na academia. E eu vou fazer uma lutinha marota de sparring. Beleza, guys? Vem então. Galera, fica meio nerv... Ai, caramba. Eu esqueci de colocar o soco invertido. Holy shit, boys. Bom, no segundo round eu coloco. E vamos nessa. Só lembrando, meus status são bem abaixo desse cara aqui. Esse cara tem 5, 5, 5. Eu tenho 2, 3... 2, 4, 3, se eu não me engano. Ou 3, 4, 2. Alguma coisa assim. Ai, que vença a melhor estratégia, então, velho. Se bem que na última luta que eu fiz aqui eu venci e não me deram os pontos, hein? Só falando, cara. Só falando. Bom, cadê o soco invertido? Soco alto invertido. Eu vou colocar no lugar desse chute? Vamos nessa. Vamos ver de qual que é. Boa. Oh, soco dá bastante dano, hein, cara? 5, 7. Ah, interessante. Pô, cara, se bem que ele devolveu com um combo gigante aqui pro meu lado, né? Beleza. Belo combo. Belo combo. Combo de 14 já é excelente. Já ajuda bastante. Holy shit. Pô, eu tirei mais da metade da vida do cara. Não é possível que eu vá perder essa luta ainda. Win. All right. GG, boys. GG, boys. Bom. O que que eu posso fazer? Eu vou passar na lanchonete. Eu vou a pé mesmo. Minha energia tá quase acabando, mas eu não tenho problema. Eu vou iniciar a entrega de pizza. E depois eu volto e termino. Beleza. Não tem muito problema, não. Eu não consigo mais trabalhar. Ai, pai, pô, nas ideias. Suave. Eu tenho alguma coisa aqui? Alguma comida? Yep. Tem um pedaço de carne. Excelente, galera. Vamos dar uma descansada, então. A minha saúde, ela já aumentou bastante. O que é uma parada muito boa. Vamos nessa. E aí, gato do caramba. Beleza, cara. Pô, eu tô esquecendo de regar aqui a parada, né? Daqui a pouco dá ruim isso aí. Beleza. Vamos falar com o gato? Pra ver se dá alguma coisa. E aí, gatinho. Beleza, cara. Como é que vai? Vamos aguar isso aqui, vai. Belezinha. Sereno, guys. Bom, eu acho que amanhã tem luta, não é isso? Isso, é amanhã. Perfeito, galera. Amanhã tem luta, então. Eu quero ir lá e debulhar esses caras. Eu quero manter aqui pelo menos quatro sempre, tá? Agora no início do game. Eu vou continuar treinando até o meu boneco cansar, ou ficar com fome, ou ficar sem energia. Depois eu vou partir pra outro local, velho. Depois eu vou lutar. Beleza? Só lembrando que você tem uma luta na academia hoje e uma luta o dia da manhã lá no galpão. Então, pra ser uma boa estratégia pra isso, beleza, guys? Fica ligeiro em relação a isso aí, porque, cara, não tem muito jeito, velho. Você vai ter que fazer os dois caminhos até certo ponto pra você ganhar o máximo de tokens possíveis, beleza? Bom, é isso aí. Partiu lutar. Quem que é o cara? 2-1-2. Pô, eu já não tinha cheio de porrada na cara, maluco? Beleza. Boa troca de golpes. 17 de damage. Excelente, velho. Boas esquivas. Galera se estudando aí. Excelente. 44 de vida. É o meu que debulhei o cara, né? Você tá vendo o cara... Tá descendo bem mais lentamente do que a minha, se bem que ele tá desferindo bem menos golpes, né? Mais. Isso aqui tá preocupante. Boa, galera. Bom, venci um pouquinho antes aí da casa cair. Excelente. 3 moedinhas. Consigo já evoluir aqui a parada? Engolidor de arroz. Excelente, maluco. E depois nós vamos pegar o caminho do tigre, o que é uma parada muito boa, velho. Essa reação rápida aqui também eu recomendo fortemente que você a pegue. Não necessariamente você precisa fazer isso aqui logo de início, tá? Mas é bem interessante que você pegue, então... Vence nisso aí. Posso me inscrever aí pra próxima luta? Posso? Falei isso. E é isso aí, galera. Pô, eu tenho que continuar trabalhando, né, velho? Vamos a pé mesmo. Ih, truta. Como é que vai? Tragar pizza. Nossa, não deu. Sad. Vamos até a mercearia e comprar alguma coisinha. Você está ficando cada vez mais forte. Esse cara é meio gay, né, velho? Se vocês forem notar bem, ele é bem homossexual. Tudo bem, cara. Nada contra. Nada contra. Tranquilo, vou voltar pra minha casa a pé mesmo, não tenho grana. Pô, cadê a florzinha, mano? Refri, comer a pizza aqui também. Bom, galera, e antes de mais nada... Não? Antes de mais nada eu vou terminar o meu trabalho? Vou pegar os 30 lá de gold porque eu acho que vai ser bem necessário. Na real, eu vou terminar esse trabalho aqui. Tranquilo. Sai, mano! Beleza. E agora eu vou perguntar sobre a pizza especial também. Beleza. Assim os negócios vão bem. Algum dia eu vou ter dinheiro para me mudar pro Chipre. Quero. Quero. Eu quero voltar lá e debulhar os caras na porrada, mano. Encher aquele de jacaré de porrada na cara. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Estou bem mais forte, tá? Ei, sua pizza é minha vingança. Sensacional. Bom, eu vou começar como eu estou aqui mesmo. Caracas! Ele tem reação... Caralho, tio. Reação é um bagulho bem forte, tá, galera? É um esquiva e toda vez que ele consegue esquivar, 25% do dano volta em mim. É bem chato. Bem chato. Se bem que o dano hoje em dia é baixo, né? Bom, 54, 48 eu vou continuar sem o Skip Atex. Vamos nessa. Armazenar a energia é muito bom, mas por enquanto não vai ser necessário, tá? No próximo round eu vou ter que colocar ele de qualquer forma. Provavelmente eu vou tirar o chute e deixar só o soco, tá? Como o soco é atrelado aí à minha agilidade, as chances de eu acertar esse maluco aqui são imensas. Então, acho que vale bastante a pena. Boa! Cara, que combo lindo, velho. Holy motherfucker. Beleza, tira isso aqui, coloca isso aqui e vamos nessa, velho. Excelente combo, excelente combo. Pô, o cara começou a me acertar loucamente aqui, guys. 18 de vida, eu tô com 70. Quem é fodão aqui, brother? Caralho, 8 pontos. Essa luta foi boa, foi boa, cara. Volte depois, meu irmão Mark. Quero lutar com você. Beleza. Depois eu derroto o Mark então, velho. Que estranho. Que estranho! Bem estranho, não é mesmo? Bom, galera, o negócio é o seguinte. Dessa vez eu vou lá na construção e vamos começar a trabalhar aqui, velho. Eu tô precisando bastante de dinheiro. Pô, virou o dia, velho. Sinistro. Ganhar essa grana, passar ali e comprar um quilo de carne. Porque um quilo de carne é quase 50 reais, né? A vida é mesmo a pena. A vida é mesmo a pena. Isso aí. Vou ficar com 21, porque sim. Bom, eu posso lutar agora, galera. Consigo ver com quem que eu vou lutar? Não consigo, né? O que que eu devo fazer, velho? Eu vou lutar, vai. 2, 5, 3. Uau, acho que eu me ferrei, mas tudo bem. Ele tem bastante chutes. Ele tem algo que tira o meu bloqueio. Esquiva como vento. É, me fudi. Foi isso que aconteceu. Galera, me fudi. Eu acho que essa minha estratégia aqui não vai ser suficiente pra derrotar esse cara. Agora, vamos torcer, tá? Vamos torcer. Acho bem difícil, mas... De modo geral... Eu tô indo pelo caminho perigoso, que é de armazenar energia, ganhar do cara pela energia. Mas eu tô achando que não vai dar certo, não, galera. Tô bem nervoso. Muito nervoso. Caracas, esse chute baixo, ele me acerta sempre, hein? Impressionante, velho. Afeta o vigor e a legilidade do oponente. Ah, então é isso, né? Porque, porra, o maluco me acertou em todas, praticamente. Bom, galera, dessa vez eu vou tirar e economizar energia. Vou colocar o chute alto. Tentar ser um pouquinho mais agressivo aqui, já que eu tenho bastante energia na frente dele. Então, vamos nessa, velho. Quem sabe eu consiga dar um combo milagroso aí e debulhar esse cara na porrada. Pô, meu boneco não acerta... E aí, cara? O que que você tá fazendo? Boa. Boa. 45, 24. O cara tá com destamina. Boa, galera. 33. Crap. Vou continuar com essa estratégia. 20, 14. Vamos nessa. Bom, se ele não me acertar um combo absurdo agora, talvez eu vença. Não! Holy shit! Filho da puta. Que raiva no meu coração, velho. Você se lesionou. Concussão cerebral. Cara, quando você tá com concussão cerebral... Vamos ler aqui. Você não sentiu nenhuma diferença. É bem estranho como agora todos os treinos estão menos produtivos. Me fudi, tá? Foi isso que aconteceu. Bom, galera. Vamos continuar aqui, então. Eu vou pegar aqui o caminho do tigre. Eu posso pegar o tênis vermelho, só porque, na verdade, whatever, tá? É bem inútil. Vou pegar o caminho do tigre aqui, então. E é isso aí, velho. Depois eu vou pegar mais uma técnica ativa, porque aí eu consigo deixar os dois chutes. Na verdade, eu vou deixar um soco, chute e o skip a taxa e a esquiva, beleza? E aí vai ficar bom, velho. Eu falo skip a taxa de um modo muito errado, né? Eu armazenar energia, mas tudo bem. Bom. Comer, comer. E é isso aí, boys. Fazer o quê, né? Essa vida é mesmo a pena, cara. Essa vida é mesmo a pena. Eu me inscrevi? Bom, eu me inscrevi. Mas é aquele papo, né? Todos os meus treinos agora, eles estão... Ah, deixados de lado. Na verdade, eles rendem menos, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco meu boneco vai se cansar de fazer isso aqui já. Pô, sério? Precisa de dar uma descansada, meu brother? Beleza, galera. Vamos descansar aqui, então. E aí, gato? Ele parece um rato, na verdade, né? Isso é muito sinistro. É realmente muito sinistro. Hoje tem luta? Não, é amanhã. Beleza. Menos mal. Menos mal. Beleza, galera. Eu vou voltar a treinar aqui, então. Vamos nessa, velho. Ah, cara. Fiquei triste e depressivo, hein, velho? Ter perdido aquela luta ali foi bem sacanagem. Mas tudo bem. Daqui a pouco, galera, vai abrir aí pra gente uma parada interessante. E aí eu vou conseguir fazer o nosso treino aqui em casa ser bem mais produtivo, beleza? Então, não vamos esquentar muito com isso aí por enquanto, não. Porque é besteira, tá? Sério, é bem bobo a gente pensar nisso aí. Pô, vamos nessa. Cara, consegue ver que sobe menos bolinhas, velho? Chato. É um bagulho realmente chato. Se treino menos produtivo é zoado pra caramba. O tempo passa mais rápido e o que você ganha é bem mais lento, velho. É foda, é foda. Cansou do tapete, meu brother? Beleza, cara. Bom, galera, fazer o seguinte. Comer isso aqui. Na água, dar na planta aqui também. Excelente. E agora ir até o bar? Não, na verdade eu vou até a academia. E vamos fazer um sparring maroto aqui, vai. Isso aí. Vamos nessa. Ai, caramba, eu esqueci de trocar um Big Net bem importante, galera. Eu vou falar daqui a pouco pra vocês o que que é. E aí vocês vão acabar anotando isso aí. Ok. Pô, só eu bati no cara até agora. Tá funcionando, cara. Tá fluindo a parada, hein? Beleza, velho. Tem dois socos. Ô, louco! O que que foi isso? Caracas! Como o boneco bateu rápido no cara, velho. Pô, vou ficar sem... Ah, e eu esqueci de trocar de novo. Caramba, velho. Que idiota. Whatever, guys. Daqui a pouco... Essa luta aqui eu acho que eu perdi, hein, galera. Essa luta aqui... E foi completamente my bad, tá? Eu mereci perder isso aqui. What the fuck? Beleza. Ganhei. All right. Fazer o que se eles querem me dar isso aqui, né? Fazer o que se eles querem me dar isso aqui. Vamos até a pizzaria? Ei, garoto. Você tá horrível. O que aconteceu? É só um arranhão. Deixa quieto. Ainda sou o mais fodão que você imagina. Ainda sou o mais fodão que você imagina. Se você diz, garoto. Enfim. Essa lesão parece meio perigosa. Se eu fosse você, procuraria ajuda de alguém. Alguma ideia? Tente em Chinatown. O médico chinês de lá é conhecido por suas habilidades de cura e pelo saque de arroz. Olha o case. Talvez eu devesse mesmo ir lá. Não esquenta, garoto. Se cuida. Beleza, cara. É nóis, velho. Tentar entregar... Pregar uma pizza marota aqui. Galera, ganhar uma grana. É isso aí, velho. Não que eu queira ficar acumulando dinheiro demais, porque senão a bandidagem pode me roubar. Mas é isso aí. Apareceu ali Chinatown, tá, galera? Pra você se curar é 70 pisetas. É dinheiro pra caramba. Eu não tenho essa grana por enquanto. Ah, que engraçado, hein, cara? Tá bem engraçadão mesmo, hein, doido? Bom, galera. Mas tudo bem. Eu que eu falo sempre, velho. Eu esqueço do tempo jogando Punch Club. É incrível, velho. O jogo, ele simplesmente... Ele te entretém muito bem. Bom, galera. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e ativa nos favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E a gente se encontra na próxima. Beleza, guys? Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau. Like, se inscreve, vota depois.